Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TEPFAN Notícias Filmes Série. Seja bem-vindo. O filme passa na temperatura máxima... ...é Os Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia é um filme do universo cinematográfico da Marvel Comics. O Guardiões da Galáxia apareceu em Vingadores Ultimato. O Guardiões da Galáxia tem dois filmes, é do universo da Marvel. Eu sou muito fã desse filme e acho esse filme muito engraçado. O Guardiões da Galáxia. Esse filme tem uma aprovação no site Rotomatóide Crítica, 91%, considerado muito boa. 91%. O Guardiões da Galáxia é um filme de ação, aventura, comédia, ficção científica. O Guardiões da Galáxia foi lançado no Brasil dia 31 de julho, julho de 2014. Eu sou muito fã desses filmes, acho que tinha várias vezes o Guardiões da Galáxia. Já passou até na tela quente. O nome original do filme é Guardiões of the Galáxia. O nome original é inglês do filme. Tem dois filmes. No elenco tem vários atores famosos. Tem o... Tem o... Van Diesel. Karen. Gillan. Conhecida pelo Doctor Who. Jumanji. Karen Gillan. Tem o Van Diesel, conhecido pelo... Pelos Furiosos. E vários atores famosos. O Adiante da Galáxia é um filme muito bom que eu assisti várias vezes. Eu fui eu passando a temperatura máxima. Se você gostou, curte, eu be fã. Fã de filme, não disseram. Tchau. Tchau. E o Asp. A03. Novos poderes. Poderes de... Muitos doidos. Mas eu voltei. Parreia. Esse poder de... Leia dos olhos. Eu vou ganhar você. Acabou. Meus poderes são muito foda. Acabou seus poderes. Desista. Acabou, meu poder. Não. Voltarei. Eu tô no começo, mano. Poderia ser que tá agora. Mas eu tô tipo... Come. Quando eu prendi... Eu prendi um pouco... A fazer esse poder. Kameh... Nossa. É chamado. Kamehra. Vem homenagem ao Goku. Vem homenagem ao Goku. Dragon Ball. Eu tô muito fã dessa série. Anime, né? Kamehra. Anime. Kamehra. Kamehra. Da sua presente. O terrível caldo. Ninguém agora vai me amedrontar. Kamehra. Minha mente. Corre com o Bell, né? Corre com o Bell. Alô. Alô. Imagina a Sanzo e isso meia força. Vamos voar. Falou. O que mais? É hora. Tomaçar meu gancho. Vai me derrotar. De tudo. Tudo isso contra o zero. Meu gancho poderia te derrotar. Ele se chama J.C.O. J.C.O. Tinha uma ideia muito massa. Sabe, eu sou um fã daquele anime. Naruto, eu tinha uma ideia para ajudar a resolver o meu problema de atalho do Tudor 2.0. Eu quero que você me dê os poderes de clone e as sombras do Naruto. Vai ser legal. Os clones vão me ajudar a ir atrás do Tudor dos poderes dela. A ajudar. Él. K.O.O.P.S.O.P.S.O.P.S.O.P.S.O.P.S.O.P.S.E. E aí, quando eu puder me ajudar, ir na praia do Tudor 2.0, pode ir com... não, vai me ajudar. Ou... uma festa que é melhor. Tchau! E aí, irmão, eu consegui fazer o clone, mas o meu clone fugiu. Fugiu pra uma festa. Eu não imaginava o que aconteceu. O que aconteceu? Eu posso fazer um clone agora. Tem que esperar o seu clone mais um dia. Passa esse vídeo de hoje. Fugiu pra você. Só amanhã. A gente vai mandar outro clone, atalho de Tudor 2.0. E aí... O que você quer? O que eu quero? Quero nada. Só se te enchendo o saco. Você gostou do... Barreiro? Do deslike? Que descurtido aqui hoje na sua... Só postagem? Você... Vai atrás do seu. Vocês... Nunca vão pegar... Sou o cara mais rápido. Aham. É? É? Meu poder... É muito foda. Escutiu... Salto no tempo. Minha postagem. Minha postagem... Minha postagem é... É mais rápido. Escutiu... Tudo. Sendo. Agora eu tenho que escolher minha postagem. Hahaha. Deslike. Mas deslike. Descutiu. Ruim, né? Quer ter poderes também, tipo. Crono das sombras. É. É muito top. Tá que eu preciso, né? Tudo ali é uma série de minutos. Barreira. Barreira. É a hora. Te amassar. Meu grande... Você vai derrotar. De tudo. Tudo isso contra o zero. Meu grande poder. Eu te derrotar. Ele se chama... Jekyll. Jekyll Dama. Jekyll Dama. Vou te derrotar agora. Norte. Te... Barreira. Você vai desligar um pouco da minha força. Eu vou usar um pouquinho da minha Jekyll Dama. Jekyll. Jekyll. Tá... ... ... Tá... Te derrotei Colore das sombras, que no justo Pronto, sim Ah meu caralho Você vai Você vai ficar em meu lugar Sentado lá no computador Por enquanto Se o Tudor 2.0 aparecer Você vai ter Que ficar lá Você pode até Usar seus poderes para fugir dele Com a defesa forte Ou com o transporte Até eu achar um jeito de Derrotar o Tudor 2.0 Quase Em derrota Eu usava um poder muito forte Tinha que dar Minha defesa Quase Utilizar Tinha que fugir Do seu transporte Tudor Está muito forte Tudor 2.0 E agora Está ficando muito Mais forte E agora Vamos Tchau 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 Tchau